Boa tarde. Como muita gente sabe, a pandemia vem afetando diversas famílias e, principalmente, as famílias de pais separados. Esses pais que exercem o direito de visitação de seus filhos estão sendo impossibilitados, muitas vezes, de ver os seus filhos por conta das restrições em razão da pandemia. Alguns pais têm procurado a justiça por entender que o outro genitor não está se cuidando corretamente, não está se precavendo e, por isso, com receio de trazer o Covid-19 para dentro de suas casas, está negando a visitação. É extremamente importante as pessoas saberem que o bom senso deve prevalecer. O direito de visita é principalmente da criança. Então, esses pais devem analisar se o interesse da criança está sendo preservado, se vai ser benéfico para a criança impedir essa visitação e, principalmente, conversarem para achar meios de tentarem suprir a visitação, se assim não for possível realizá-la. Por exemplo, aumentar o número de ligações, chamadas de vídeo, diálogos. Existem muitas maneiras de suprir, por enquanto, essa visitação em razão da pandemia.